Muito bem, chegamos ao momento da poderosa palavra do nosso Senhor Jesus, momento em que o nosso Deus fala conosco e daqui a pouquinho a gente fala com Ele. Fala com Ele em oração. Você que chega agora, sinta-se abraçado. Eu tenho uma palavra para você, uma palavra direta do coração de Deus. E a palavra do Senhor é conforto para as nossas vidas. Você vai sentir algo diferente. Você não vai ser o mesmo. Deixe-se ser tocado por Deus através da palavra do Senhor. Enquanto eu medito aqui na palavra e você medita comigo, eu quero que você deixe o seu pedido de oração. Você crê que Deus atende? Você crê? Você crê que Deus ouve o teu pedido? Você crê que Deus atende o teu clamor? Você pode fazer aí o seu pedido em secreto. Se você preferir, você faz o seu pedido em secreto com Deus. Mas eu acho importantíssimo você deixar registrado. Porque aí a gente, registrando, a gente se lembra, posteriormente, eu pedi. Todo dia eu estava lá na live da Rádio Novas de Paz e eu deixava o meu pedido de oração. Deus fez. Eu fui persistente. Eu bati na porta. Esse bater na porta é simbólico. Você não vai bater na porta de Jesus, né? Da mesma forma, o pedido de oração registrado aqui é simbólico. Peça, busque e bata. Deixa registrado aí o teu pedido de oração pela sua família. Aí os irmãos já estão deixando. Oração pelos filhos, pela minha família, salvação, libertação, porta de emprego, causa na justiça, enfermidade, enfim, o que for, causas impossíveis, o Senhor é o Deus do impossível. E o nosso Deus, Ele gosta do impossível. Vamos lá. Segunda Reis, capítulo 5, versículo de número 14. Eu vou tirar aqui com você algumas lições da cura de Namã. Eu comecei essa mensagem ontem, mas se você não estava com a gente ontem, não tem problema. A gente vai pontuar algumas coisas que nós falamos ontem. Você não vai perder nada. E se você estava ontem, a gente vai relembrar de algumas coisas sobre essa mensagem que vai fixar mais no teu entendimento sobre essa história, tá? Mas a pergunta fica aqui, o que é que Deus quer de mim na minha caminhada para o meu milagre? Amado, amada do Senhor, todos nós temos algo que nós desejamos muito. Todos nós anseamos por milagres. Eu tenho um pedido diante do Senhor que para mim é um milagre, porque o homem nunca conseguiu resolver. Os médicos nunca conseguiram resolver. Estudiosos também não. Pessoas importantes jamais, pessoas amadas próximas também não resolveram até hoje. Eu tenho algo diante de Deus que eu coloco ao Senhor todos os dias e que só Deus pode fazer. É a minha lepra. Na verdade, todos nós temos feridas. Você tem a sua ferida, a sua lepra. Talvez a sua lepra seja já no estágio bem avançado. A sua lepra talvez seja uma enfermidade, seja uma dor, algo lá dentro, uma enfermidade emocional, seja uma depressão. A tua lepra seja um complexo, a tua lepra seja sentimentos negativos constantes. Mas todos nós temos as nossas feridas, sim. Talvez a tua lepra seja alguém na tua família, o teu casamento. Talvez o teu casamento esteja leproso. A gente precisa já começar essa mensagem entendendo que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Que aquilo que a gente olha aqui na terra e diz, não tem jeito. Não tem solução. Aleluia. A gente não pode deixar de crer. A gente não pode perder nossa esperança em relação àquilo que o nosso Deus, ele faz. O nosso Deus, ele trabalha por aqueles que esperam nele. A gente não pode perder a nossa esperança. Ontem eu conversava com uma pessoa e ela tem um irmão dependente químico que dá muito trabalho. A gente sabe que essa história se repete em todas as casas, né? Nós, da Rádio Novas de Paz, temos uma casa de recuperação para dependentes químicos. A gente vê isso bem de pertinho. Nosso pastor Francisco Técio, usado por Deus, iniciou essa obra, tem trabalhado por ela. Pastor Júnior Técio, nosso pastor Ivanildo. É uma linda obra. E a gente sabe que essa história se repete em toda casa. Tem hora que a mãe liga, pastor Ivanildo. Pastor, meu filho fez isso e isso. E ele faz, olha, eu já sei como é essa história, porque é igual em todas as casas. Eu sei que é assim. Aí a mãe faz, mas ele é um menino tão bom. Mas ele faz assim, assim, assim. Ele faz, eu sei que ele é um menino bom. Deus vai restaurá-lo. Deus vai cuidar dele. E aí vai levando daquele jeito, dando aquela palavra. Mas enfim, eu conversava com essa menina, com essa jovem, né? Jovem senhora. E ela falava sobre o seu irmão, sobre as lutas, né? Sempre é a mesma história. Rouba as coisas dentro de casa e vai vender para conseguir a droga e não ter consideração por ninguém. E a família rejeita, mas a mãe abraça. E aquela agonia. E aí ela disse, olha, minha mãe vive de joelhos por ele. Ah, meu Deus, ela ainda acredita que ele pode mudar. Aí eu interrompi ela na hora e eu disse, mas ela tem que continuar acreditando. Alguém tem que continuar acreditando. Eu entendo ela, eu não estou desmerecendo o que ela pensa, essa jovem que eu estou falando. Porque eu sei que ela já está muito sofrida, ela já não aguenta mais. Eu entendo ela, eu entendo todos os lados. Mas, por que eu estou contando essa história para você? Porque eu quero dizer que você continue crendo. Ainda que de algumas maneiras você haja de uma forma com respidez, depois você abrace, depois você fique triste, depois alegre. Uma hora desanima e depois anima de novo, mas lá no fundo, continue crendo. Continue crendo. Você não pode deixar de crer. Eu vejo que Namã, ele não deixou de crer. Ele não deixou de crer. Clarissa, quem é esse Namã que você está falando aí? Eu não conheço essa história. O que é que ele era? Eu vou contar para você. Daqui a pouco nós vamos orar. Namã, ele era um general. Ele era um comandante do exército da Síria. Ele era um homem respeitadíssimo. Já tinha vencido muitas guerras. E aí? A Bíblia me conta que ele era um leproso. Não me conta se a lepra já estava em estado avançado, ou se a lepra tinha iniciado. Mas o fato é que a lepra naquele tempo não tinha cura. As pessoas que tinham lepra, elas eram afastadas do convívio, da família e da sociedade. Imagine a dor que cercava aquele homem. Ele estava na iminência de ser afastado da sua esposa, esposa dos seus filhos, da sociedade e ter que ir morar bem distante com outros leprosos. Você está entendendo? Ele tinha também que se prestar a obrigação de ao chegar alguém perto dele, ele ter que gritar e expor a sua vergonha dizendo, leproso, leproso! Para que as pessoas ao ouvir leproso, leproso, se afastassem dele para não serem contaminados. Essa doença, ela tomava o corpo. Pouco a pouco, essa pessoa que possuía lepra, ela ia definhando, ela ia perdendo os seus membros e não tinha tratamento, vale lembrar mais uma vez. Na mãe, ele não desistiu, ele continuava buscando a sua cura. Ele não baixou a cabeça. E aí a Bíblia me conta que ele, numa das suas lutas, ele tinha trazido uma menina escrava, uma menina israelita, para a sua casa. E a menina, ao saber que seu patrão, que o seu senhor estava com o lepra, essa menina, ela procura Namã, e ela, aliás, perdão, ela procura a esposa de Namã. E ela fala, minha senhora, olha, tem um homem de Deus, lá na minha terra, Eliseu, lá em São Maria. Eu fiquei sabendo que ele, ele tem algo diferente, que muitas pessoas já foram curadas. Eu fiquei sabendo, e todo mundo lá fala, que o Deus dele é poderoso. E aí, aquela senhora, daquela menina, certamente, com muita urgência, corre para contar a Namã. Eita, Jesus! Quem iria perder a oportunidade? Quem iria perder mais tempo? A esposa de Namã corre para ele e diz, meu filho, olha, eu sei que é apenas uma menina, mas ela está falando que pode haver uma solução lá em São Maria para você. Tem um homem de Deus lá. Eu não perderia essa oportunidade. E aí, Namã prontamente se organiza e vai até o profeta Eliseu. E aí, quando ele chega no profeta Eliseu, o profeta não recebe. Ele manda um recado. Ele manda um recado dizendo, olha, Namã, vai mergulhar no Rio Jordão. Vai mergulhar no Rio Jordão para você receber a sua cura. Uma das coisas que eu já aprendi aqui, e nós comentamos sobre isso na mensagem pregada no dia de ontem, é que Namã ficou chateado, porque ele achava que o profeta viria do jeito que ele pensou que viria. Ele mesmo diz assim, eu pensei que o profeta viria até mim, iria levantar-se, pôr-se de pé, levantar as mãos sobre mim, iria fazer assim, 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 e Deus moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. mas ele manda um recado. Eu percebo que Namã já estava querendo agora dar ordens a Deus, direcionar o milagre. Ah, mas aí o Senhor, nosso Deus, ele mostra que não é do jeito da gente, que é do jeito dele. E foi do jeito de Deus que Namã foi curado. Eu não poderia dar continuidade a essa mensagem sem dizer isso a você, que não é do seu jeito, que é do jeito de Deus. pode ficar tranquilo, pode não estar vindo pelo caminho que você está pensando que vem, mas virá por outro caminho. Pode não estar sendo do jeito que você pensou que ia ser, mas acontecerá, porque Deus fará. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi do jeito de Namã, foi do jeito de Deus. E Deus, ele deu direção. E Namã cumpriu o que Deus havia direcionado ainda que por um momento ele relutasse, que ele quisesse do jeito dele. Quando ele disse, na minha terra tem os rios maravilhosos, por que esse profeta não mandou eu me banhar? Lá nos rios da minha terra, rios limpinhos, maravilhosos. Ele manda eu ir nesse Jordão, nesse rio fraco, nesse rio sujo. Deus tem as suas formas de trabalhar. Amado, amada, essa palavra me mostra que todos nós precisamos de Deus. Clarice, isso é tão óbvio. A gente sabe que todos nós precisamos de Deus. Amado, amada, do Senhor Jesus, você saber que você precisa de Deus é uma coisa. E você praticar a necessidade de Deus é outra. Namã, até aquele momento, ele não tinha se dado conta que ele precisava de Deus. Por quê? Porque ele era um homem forte, ele era um homem poderoso, ele comandava o grande, o poderoso exército da Síria, ele era um homem influente, ele era temido, ele era respeitado pelas pessoas, mas ele tinha algo na sua vida para mostrar para ele o quanto ele necessitava de Deus, senão ele ia morrer. Perceba que tem algo que Deus põe na tua vida para você depender dele? Meu irmão, meu irmão, quem sabe tudo isso que você está passando, se você não passasse, você não teria consciência da necessidade que você tem de Deus. Aí Deus vai e diz, ô Clarissa, não era bem o que eu queria, porque isso te causa sofrimento. mas para que você entenda que eu sou Deus e que você salve a sua alma, eu ponho sobre ti essa enfermidade no teu corpo, eu ponho sobre ti essa enfermidade na tua família, eu ponho sobre ti essa causa aqui difícil para ser resolvida, para que você se achegue a mim, para que você se derrame na minha presença. Eita, será que você pode agradecer a Deus? por essa situação? Será que você pode olhar para as suas chagas e dizer assim, Senhor, eu sei que tu estás curando, mas muito obrigada, Senhor Deus, por essas chagas, porque elas me trazem, elas me arrastam, elas me atraem para a tua presença. Eita, Namã, e agora o que é que a gente faz? Tu vai morrer, Namã. eu quero dizer a você, você não vai morrer. O milagre de Deus está chegando sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. A lepra nos mostra a nossa limitação. Como eu já falei naquele tempo, a lepra, ela não tem a cura, iniciava com uma feridinha bem pequenininha, que a gente toca assim, e a pessoa nem sente aquele lugar da lepra. Não sente dor. E depois ela vai ficando uma ferida maior e maior e maior. O que é que podia fazer? Nada. Só aguardar a lepra piorar, os membros se perderem, e aí aguardar a morte. Mas você não precisa ficar aguardando a morte. Jesus nessa manhã ele chama você, amada, e ele diz assim, vem pra cá, você que está leproso, porque eu tenho direção pra te dar. Eu quero te mostrar os caminhos. Não foi isso que ele fez aqui com Namã? Se houvesse cura humana pra situação de Namã, ele não teria conhecido Deus Todo-Poderoso. Perceba que Deus coloca algo na nossa vida, muitas coisas, onde nós não iremos encontrar cura humanamente falando. Nós vamos procurar amigo e não teremos. Nós vamos procurar dinheiro e não teremos. Nós vamos procurar alternativas quaisquer que forem e não encontraremos saída. O médico não pode mais ajudar. O poderoso não pode mais ajudar. esse é o momento de Deus agir. É quando ele diz assim, olha filha, é só até aí que você pode fazer. Agora é comigo. Vem pra cá pra gente ir. Aleluia. Pra gente caminhar junto. E aí de você se preferir, se escolher caminhar sozinho. Oh aleluia, aleluia, aleluia. e aí a gente reconhece que nós somos limitados, que nós somos falhos, que podemos ser um grande comandante de um poderoso exército, podemos ser respeitados, podemos ter muitos bens, muita fama, podemos ter tudo aqui na terra, mas nós temos limites, aleluia. E aí Deus permite situações pra gente dizer, Deus, eu preciso de ti. Olhe pra essa situação diferente. é a oportunidade que Deus está te dando, enxergue o amor de Deus nessa lepra, enxergue o amor de Deus nessa dificuldade, é Deus atraindo você pra perto dele, porque ele te ama, aleluia. E quando você estiver bem pertinho, seguindo os direcionamentos, a tua cura virá. Nós já vamos orar só mais um pouquinho, eu percebo que Deus aqui realizou um teste da fé de Namã e coisa difícil é quando Deus testa a nossa fé. Namã tinha as suas expectativas, ele já tinha tudo desenhado na sua mente, eu vou chegar, a menina disse que o profeta cura, eu vou chegar lá e o profeta vai me receber com muita honra, como eu sempre sou recebido, por onde eu vou, porque eu sou muito poderoso, porque eu sou grandioso, porque eu já venci muitas batalhas, porque todos têm medo do meu grande exército, quando eu chegar lá ele vai se arrastar aos meus pés e vai dizer, grande comandante Namã, o que poderei eu fazer por ti? Aí eu vou dizer a ele, eu preciso ser curado porque eu tenho uma lepra, aí Eliseu vai se levantar, vai erguer os braços aos céus, vai pedir que o todo poderoso me cure, os anjos virão ao meu favor, eu imagino que Namã pensou isso tudo, vai ser um milagre, vai ser coisa linda e parará e pererê, aí quando Namã chega cheio de pompa, cheio de orgulho, cadê Eliseu? Eliseu não foi, Eliseu mandou um recado dizendo, Namã vai-te embora, vai naquele rio sujo ali, Jordão, dá um mergulho, depois dá outro, depois dá sete mergulhos, sete mergulhos Namã, tu tem que dar, Namã fica invocado, Namã fica revoltado, rapaz, como é que eu saio da minha terra, para vir para cá, aleluia, eu vim atrás desse profeta, dizem que o Deus dele cura, ele não me recebe, veja Deus já curando Namã em outra área, Namã continuava leproso, mas Deus curando Namã do seu orgulho, Deus me mostra aqui nessa palavra, que no caminho para o meu milagre, eu estou atrás de uma coisa, Deus me dá outra, você quer o que? é a salvação do seu filho, Deus está curando você da sua soberba, Deus está curando você da sua falta de paciência, Deus está te fazendo uma pessoa mais tolerante, você que vivia rotando aí, dizendo, a minha família é diferente, meu filho não faz isso, eu sou um exemplo, aí Deus faz você quebrar a cara para você ser quebrado no seu orgulho lá dentro, amado, amado, eu não estou dizendo que isso é uma regra, nem todos os casos são assim, tá? Não entenda que é dessa forma, mas eu estou aqui explicando, exemplificando como Deus trabalha, quem sabe você tem uma língua muito solta e você saia falando de todo mundo, enquanto você está aí pedindo a Deus uma coisa, você está se aproximando mais dele e Deus está ali limpando, Deus está aplanando você, Deus está moldando o vaso, vai ficar um vaso bonito, tenha paciência, tem hora que ele vai ter que apertar numa área assim, você vai dizer, ai Jesus, é assim? Dói? 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 Mas pode dar glória a Jesus e dizer, obrigado Jesus, senão eu ficar troncho? Obrigado Jesus, senão eu seria um vaso todo torto. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas tem alívio no final, tem alívio, tem alívio, tem alívio, aperto o alívio, aperto o alívio. Namã, vai mergulhar, vou nada, ô gente, aquela água lá, amacenta, vou não, aí, chega lá os oficiais e Namã dizem, ô Namã, peraí, a gente já veio até aqui, ele não está pedindo nada difícil para tu não, Namã, vai lá no Rio Jordão, não, porque lá na minha terra tem o Rio Arbana, tem o Rio Farfá, tem os rios maravilhosos, eu poderia mergulhar, mas ele podia ter mandado ir para lá, veja, ele querendo dar direção, coração cheio de orgulho, achando que sabe mais do que Deus, achando que é por aqui, quando Deus está dizendo que é por lá, e querendo dar ordens a todo mundo, aí Deus vai quebrando, 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 Namã, vai-te embora, Namã, ele não está pedindo nada difícil não, mergulha, Namã, vai lá, Deus está dizendo a você, mergulha na minha presença, mergulha no meu amor, mergulha na minha graça, mergulha no sobrenatural, mergulha porque eu tenho coisas grandes, eu tenho coisas incríveis, eu tenho coisas maravilhosas para você, mergulha, se Namã volta para casar dele, voltava leproso, ia aguardar a morte distante do amor da sua família, acabou a história de Namã, mas Namã ele decide seguir as orientações, e o orgulhoso Namã vai até lá, nas águas sujas, lamacentas do rio Jordão, e ele se lava por completo, ele lava o seu coração diante de Deus, eu imagino que cada mergulho que Namã dava, quem sabe no primeiro, no segundo, ele se levantou ainda abusado, ele disse, meu Deus, que negócio é isso, eita, olha quanta lama aqui nesse rio, pelo amor de Deus, eu imagino que Namã olhava aqui para a lepra dele, para aquela ferida maiorzinha, e dizia, cadê, mudou nada, mas aí depois ele dava outro mergulho, e ele, é melhor eu crer, se não, eu vou morrer mesmo, é melhor eu crer, oh aleluia, se eu não crer, eu morro, amada, se você não crer, você morre, creia, creia tão somente, e você verá o milagre do Senhor, terceiro mergulho, Namã olha para o seu corpo, e nada muda, quarto mergulho, imagino Deus ali, lavando o coração dele, lavando a mente dele, lavando ele por completo, quinto mergulho, sexto mergulho, Deus, olhando para Namã e dizendo isso, Namã, só falta mais um meu filho, vai para tu ser limpo, Deus está dizendo nessa manhã para você, minha filha, vai em frente, vai subindo esses degraus, vai subindo, vai, só falta mais um pouco, tenha mais um pouquinho de paciência, o teu milagre vai chegar, não desiste não, não recua não, não volta para casa não, vai em frente, eu sou teu Deus, eu sou teu pai, vai Namã, só falta mais um, eita, aleluia, sétimo mergulho, eu vejo agora Namã, se levantando, olhando para o seu corpo, a Bíblia diz que agora ele tinha a pele como de uma criança, meu irmão, esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu prego sobre ele, é o Deus de milagre, após a cura de Namã, ele não era mais o mesmo, o coração dele foi quebrantado, eita Jesus, o coração dele foi quebrado, Deus quer quebrar o teu coração, esse coração duro não serve para nada, esse coração duro machuca você mesmo, machuca as pessoas, esse coração duro que nós temos nos afasta de Deus, e Deus todo dia, ele encontra oportunidades para quebrar o nosso coração, Jesus pode quebrar, pode quebrar Jesus, Namã se converte a Deus, se arrepende das suas falhas, da sua incredulidade, aleluia, e agora ele vai até o profeta, agradece a Eliseu, muito obrigada, olha eu aqui, eu estou curado, eita Jesus, amado, amada do Senhor Jesus, entenda, não é do jeito que você quer, do jeito de Deus, tem rio melhor para você mergulhar, vai para o rio que o Senhor mandou você, e vai para o Jordão, quebra isso aí que está dentro do seu coração, baixa a tua cabeça, para Deus só, para Deus, para os outros não, para os problemas não, mas baixa a tua cabeça, sinal de prostração, de submissão, a vontade santa do Senhor Jesus, reconheça que você é limitado, que sem Deus você não é nada, siga as orientações do Senhor, leve a sério esse evangelho, leve a sério essa palavra, que você vai ver a tua lé, para o teu mal ser curado, você vai ver, isso eu te garanto, esse mal, que está aí na tua vida, esse mal que está aí na tua família, será curado, creia, creia, eu quero falar mais uma vez, porque talvez você não entendeu, e se você entendeu, você não confiou, mas você vai confiar, entenda que não é do seu jeito, é do jeito de Deus, siga os direcionamentos de Deus, leva esse evangelho, essa palavra a sério, faça o que Deus manda, não desvida esse caminho, e você vai ver esse mal, na tua vida, ser curado, na tua família, qualquer que seja, eu não sei qual é o teu mal, mas você sabe muito bem, você vai ver, o que Deus fará, isso eu te garanto, assim como ele fez com o Namã, curou o Namã por dentro e por fora, Deus há de te curar, guarda essa palavra no teu coração, e nós vamos orar agora, nós vamos falar com o nosso Deus, o Deus de Namã, o Deus de Eliseu, o Deus que curou Namã, o Deus que me curou também, Ele nos ouve e nos atende, o Deus que me curou, o Deus que me curou, o Deus que me curou,